Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Avatar World! Estamos em uma nova loja e o Gabriel disse que vai me mostrar alguns segredos. Sim, porque é sempre a Shirley que traz segredos, né pessoal? Porém, dessa vez quem vai trazer os segredos sou eu. A gente quer ver, Gabo. Claro! O que tem de segredo aí nessa loja? Olha que loja linda, olha que loja movimentada, tem bastante gente aqui. E essa loja esconde segredos incríveis. Mas eu estou aqui para revelar todos eles. Ok. Pode me seguir, Shirley, por favor? Ok, ok. Deixa eu te apresentar a loja. Essa é a loja, tá? Loja Shirley, Shirley loja. Estou me vendo no espelho, Gabi. Olha só essa coisa da loja... Shirley? Oi, Gabi. Então, se você olhar aqui direitinho para esse lado da... Shirley, presta atenção! Ai, o que é? Estou falando que você está achilando no espelho. Ah, fala! Se você vier mais para a caixa, você vai ver essa parte aqui. Tem uma surpresa escondida. Aonde, Gabi? Atrás desse banco. Ah, o que tem aí? Temos uma fechadura. Uma fechadura. Uma fechadura de coração. Certo. Quando eu tento clicar nela, olha o que acontece. Não abre. Ela treme. Gabi, mas eu estou mais interessada nesse negócio aqui. Ah, isso. Você pode pôr no seu rosto. Ah, que legal! Olha, um monte de saposé no seu rosto. E esse aqui? Ai, que lindo! Você achou lindo? Achei. Olha. Esse eu não gostei, não. Ai, gostei desse de coração. Eu gostei porque tampa um pouco o seu rosto. E deixa mais bonita mesmo. Tá, tem uma chave. E aí? Esse aqui também. Esse aqui é o quê, Chi? Esse roxo. É os seus olhos. Quem mandou você trocar a cor dos meus olhos? Olha. Gente, vai virando um monte de coisa, né? Olha, tanto de coisa que vai colocando no rosto, Chi. Deixa eu ver aqui, Gabi. E isso aqui? Pintou a sobrancelha. Sério? Ó, a sobrancelha, ó. Ó. Ai, é mesmo. A sobrancelha azul. Rosa. Vou ficar com ela rosa. Acho que combina. Combina. E como que faz pra eu voltar com o meu olho preto, Chi? Nunca mais, Gabi. Nunca mais você vai voltar. Você tá bem estranho, inclusive, assim. É. Parece que enfiaram uma flor no seu olho. É, agora já era. Vou ter que ficar assim. Você deve estar igual doida querendo saber onde que está esse segredo. Nossa, eu até tinha esquecido. Mas é verdade. Agora que você falou... A gaveta mágica. O que será, né? Onde será que tá a chave dessa gaveta, Gabi? Exatamente. Eu sei onde tá a chave. Sério? Aham. Quero ver, então. Debaixo do tapete mágico. Debaixo do tapete? É assim que eu chamo. O tapete secreto. Então, mostra pra gente. Tá vendo esse tapete aqui? Aham. Se você apertar essa lateral aqui, ó, do lado esquerdo... Ah, não. É do direito. Errei. Mouse. Se você apertar o lado direito... Ah! Olha esse. Sensacional. Obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, deve ter algo incrível aí dentro, Gabi. Sim. Olha só o que acontece quando eu venho com a chave. Tcharam! Aí. Deixa eu ver. Ih, nem gostei tanto. Não gostou? Gostei tanto. Acho que o outro tava mais bonito. Não, esse é mais legal que os outros. Não, esse aqui é mais legal. Olha lá. Mas só tem isso aqui dentro? Só. Nossa. Que fracasso, hein? Toda vida. O que mais, Gabi? Desculpa, mas não desanime, pois temos outro segredo super secreto aqui nessa loja. Certo. Qual é? Ah, Shirley, me siga. Tô indo. Vem pra cá. Aqui desse lado, se você prestar atenção, temos aqui espaço para três símbolos. Coração, nuvem e estrela. Certo. Você deve estar pensando, onde estão esses símbolos? Tô pensando mesmo. Sabe onde tá? Aonde? Ó, gente. Onde é que tem? Tem um aqui, não tem? Não é você que vai trazer o segredo? Sim, claro, sou eu. Com certeza tá ali no começo. Sério? Eu vou te mostrar onde tá. É só rolar a tela para cá. Ah! Aqui, ó. Nesse meio aqui, tem essa porta que não abre quando você clica nela. Porém, quando você clica ali na cabeça dela, ó. Lá, ela abre. Ah, e temos ali um batom e um coração. Coração! Se você quiser testar o batom para ver se você gosta, você pode. Vou pegar o batom e o coração para você. Certo. Olha como eles vão voando misteriosamente. Ah, já passou já, Gabi. Passou em mim e você... Não! Eu não quero batom. Você já passou, Gabi. Como que eu tiro? Ai, não gostei não, Gabi. Parece que queimou minha boca. Ah, cadê o demaquilante? Aqui. Aqui, isso, passa. Passa. Você viu que eu sei os nomes técnicos? Demaquilante. Sabe como eu sei que são demaquilantes? Porque eu sou o marido de uma maquiadora profissional. Certo. Muito bem. Então, tira aí a maquiagem. Vamos ver se sai dos olhos. Vai, Gabi. Opa, sim. E dos olhos? Ih, não está saindo, Ti. Ah, velho, não sai, amor. Ah, o meu saiu. Mas não saiu o batom, não, Gabriel. Como que eu tiro o batom? Vai ficar assim agora. Ah, não. Ah, e aí? Cadê? O coração está aqui. Tá, é. O coração está aí. Você pega o coração e coloca o coração no coração. Certo. E agora a nuvem e a estrela? A nuvem e a estrela, misteriosamente... Não estão aqui. Não? Vamos ter que percorrer outro lugar do mapa para encontrá-lo. Sério? O Avatar World leva muito a sério os seus segredos. É, colocar em outro lugar é difícil. Sabe quanto tempo eu levei para descobrir o segredo? Um ano e meio. Nem tinha essa tela, Gabi. Ah, é verdade. Vamos ver. Xi, o outro símbolo, ele está bem aqui, ó. Nessa casa com o laço e o urso. É que ainda está com a atualização de Natal, né, Gabi? Se enrolarmos a tela para a esquerda, nós vamos ver... Ali, Gabi. Ali onde, gente? Ele nem sabe, gente. Eu sei. Eu tentei deixar ele trazer os segredos. Não, eu sei. Mas ele não é bom nisso. Eu sou... Aqui! Isso! A estrela que estamos precisando! Exatamente. Ih, caiu. Tá, agora é só... Agora pega você. Cadê eu? Como pega eu? Aqui. Você. Ixi, caiu também. Caiu. Por que você me derrubou, Xi? Aqui é a estrela. Põe na sua mão. Xi, tem como tirar o batom da minha boca aí? Não, não tem. E o outro está onde, Gabi? O outro está no shopping. É? Não é? Eu não lembro. Eu vou ver minhas anotações, Xi. Tá, veja. Ai, cabeça minha, sabe como é? Xi, vi aqui já. Nas minhas anotações. É no shopping mesmo. No shopping. É no shopping, é no shopping. Abre o shopping que eu vou te mostrar. Nossa, mas está tudo tão enfeitado. Ah, Xi, ele confia em mim. Eu sei tudo sobre esse jogo. Eu nem sei onde está o shopping. Não, porque está tão enfeitado que está muito diferente. Aqui, aqui é o shopping. Esse é o shopping. É esse? É o shopping, né? E aqui, ó, do lado da piscina de bolinha, temos o quê? Ah, já vi. Tchan, 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 tchan. A nuvem. A nuvem. Vamos pegar você, então, Gabi? Olha lá. Você está com a estrela e a nuvem. Está vendo? Agora é só voltar lá, Gabi. É só voltar lá para a nossa nova loja. Sim. Onde que era mesmo? Aí você me pegou. Eu não sei tanto sobre o Avatar, assim. Gente, estamos perdidos. Aqui. Prontinho, Xi. Que bom que você voltou, Gabi. Está vendo como eu sou bom? Mas olha, esse segredo deu trabalho, porque as coisas estão em lugares diferentes, né? Mano, tipo, mó difícil. É difícil de encontrar. E aí, aposto que vai ser algo super legal. Vamos ver. Sim, sim. Espero que sim. Ó, coloca a nuvem ali e aí eu vou colocar a estrela. Quando eu coloco a estrela, olha o que acontece. Tcharam! Caiu um super mega presente do céu. Ah, que legal. E o que tem dentro da caixa? Ele tem algo incrível, algo que vai te deixar embasbacada. Olha isso. Tcharam! O que é isso? É um... Ah... Uma touca. É uma touca. Mas ele deve fazer alguma coisa, né? Não, não faz nada. Não faz voar nem nada? Não, só uma touca mesmo. Põe você. É, legal. Nossa, mas isso é só legal? Você não vai falar, gente, é a coisa mais incrível que eu já vi na vida? É porque não é, né? Tem tanta coisa legal aqui que isso daí... É só pra você ir colecionando, eu acho. Sabe, Gabi? Tá. Por exemplo, olha o que eu sei fazer. Eu venho aqui, daí eu pego esses palitinhos aqui, que é de crochê. E uma bolinha dessa de crochê. E aí eu coloco na minha mão. E olha o que eu sei fazer. Olha, você fez um bichinho. Que bonitinho. Eu sei fazer vários, Gabi. Olha esse. Ah, uma baleia. Uma baleia. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer um pato. Tudo de crochê. Ah, um pato. Olha, um pato. Nossa, como você tá descolada. Você até joga. E agora esse daqui é um gato. Gato córneo. Olha. Viu? Que tem um chifrinho. Caramba, gente. Viu como eu sei fazer? E aí, o que mais de segredo que tem aqui? Vou te falar que isso que você mostrou, que nem segredo era, foi muito mais legal de tudo que eu já fiz. Eu também acho. Caramba, mas... Pera, pessoal. Porque eu ainda tenho o último segredo desse lugar. Ah, tem mais ainda? Eu deixei o último segredo porque é o melhor de todos. Então vamos ver, Gato. Sabe onde tá esse segredo? Não, mas... Eu tô perguntando. Você sabe onde tá? Porque eu não lembro. Você não lembra mesmo? Ele tá... Ah, lembrei. Lembrei, xerileta. Você pode olhar isso aqui e pensar que é apenas uma cápsula que serve pra quê? Vamos ver pra que que serve a cápsula. Ô, gente, não. Para de jogar essas coisas na minha cara. Gostei, Gabi. Deixa a minha vez. Olha como você saiu. Se eu fechar de novo, entrar e sair de novo. Ela vai fazer outra coisa, eu acho, Xi. Nossa, divertido, Gabi. Da hora, né? Mas e aí, o que mais tem além disso? Eita, Xi, depois de dois anos e meio estudando essa fase... Gente, isso daí saiu esses dias. Eu descobri que se você clicar nas lâmpadas apagadas... Ah, é verdade. Elas ficam acesas. E se você acender todas as luzes, olha o que acontece. Plim! Não aconteceu nada. Será que tem que estar aqui? Vê se mudou. Ai, o negocinho no meu cabelo. Que lindo. Foi só isso que mudou. Não tinha o segredo aqui, gente? Tinha. Eu tinha certeza que tinha o segredo. Será que tem que fazer mais alguma coisa? Mano, para de fazer essas coisas na minha cara. Eu não quero. Gabi, vê nas suas anotações. Deixa eu ver. Como eu estudei muito bem. É a primeira vez que eu li o segredo, eu tô um pouco nervoso. Eu sei, acontece. Segundo minhas anotações, quando eu ligava todas as luzes, caiu um presente. E não tá caindo. Mas também, né, Gabi? Esses presentes aí é melhor, tem a coisa que é melhor não ter, né? Então, você viu? Vai cair. O que será que cairia? Vamos sair e entrar de novo? Vai que bugou, né, Gabi? Vamos sair com as luzes apagadas. É muito segredo, né? O jogo fica pesado. Fica, fica. E a gente acende. Opa, nada. Ah, sinto muito, Gabi. Não foi dessa vez mesmo. Mas tudo bem, a gente gostou bastante do seu esforço, né, pessoal? Vocês gostaram do Gabriel trazendo segredos? Escreve aí nos comentários. Na próxima vez, pode deixar que eu trago. Muito obrigada, família Gachi, por assistir mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!